Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maíra Campos e eu sou ex-aluna do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Santa Cecília. Eu trabalho na empresa URF Logística, localizada no Centro de Santos, e atualmente exerço cargo de Supervisora de Exportação. O curso contribuiu muito na evolução das minhas atividades, porque é um curso completo e te prepara para todos os desafios do mercado de trabalho. Dentre muitas contribuições, as aulas de gestão de projetos, gestão de processos, gestão de qualidade e planejamento estratégico foram essenciais para a minha evolução como gestora no trabalho. Além desses cursos, ainda tivemos fundamentos de marketing e sistemas de tecnologia de informação, além dos cursos mais atuais, como gestão ambiental e ergonomia e segurança do trabalho, que são essenciais para a vida de um engenheiro. Além da minha função como gestora, o curso contribuiu muito para o novo desafio de um projeto que estou trabalhando dentro da empresa, de missão, visão e valores e compliance. Consegui adquirir todas as metodologias da faculdade e aplicar no meu dia a dia, fazendo assim com que a minha empresa alcance novos objetivos e consiga reduzir os custos e aumentar a lucratividade. Para você que quer ingressar no curso de Engenharia de Produção, fica aqui a dica. Você pode trabalhar desde produção, planejamento, qualidade e também em setores bancários, logística nacional e internacional, pois o curso prepara os melhores profissionais, profissionais flexíveis e que aceitam qualquer desafio. Vem para a Engenharia de Produção! E aí E aí